Então você vai chegar no chefão! Chefão? É, chefão! E quando a gente chega no chefão, algo muito, muito, muito legal acontece! O que? Me conta! Eu não sei! Eu não cheguei no chefão ainda, né? Eu já sei! Ele deve estar querendo brincar de esconde-esconde! Tá bom, Joca! Eu vou te procurar agora! Eu vou te procurar agora! Ha! Ha! Não é? Tá aqui? Ha! Uma boneca? Porfa, eu corri muito. Te procurei por todo o quarto e não encontrei você. E aí eu decidi procurar naquele armário. E alguma coisa aconteceu e eu vim parar. Vamos sair, vamos voltar. É logo ali, tem que procurar. Tem que procurar, não podemos ver. Não podemos ver, não podemos ver. Mas por que não podemos ver? Já sei! Trampilhou! Trampilhou? Aham! Já sei! Luna, repete a dica pra gente. O que é o que é? Uma planta que todas as pessoas têm na mão. Uma planta que todas as pessoas têm na mão. Já acabou de palma. Trampilhou de novo. Então é isso. A resposta é palma. Quando você parar e pensar Que talvez possa entediar Pode ser que já tenha esquecido Daquele seu brinquedo preferido Chegou a hora de gritar com o Super Beam Sou eu! As aventuras vão começar As aventuras vão começar Ah, ah, ah